Branco, Acre, analista legislativo, a OCP 2016, sobre a organização do Estado, assinale a alternativa correta. Então atenção, sobre a organização do Estado, assinale a alternativa correta. A, são poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Gente, município tem poder judiciário? Não tem. Poderia até ser a afirmativa correta se fosse assim, ó. São poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal, independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Município não tem poder judiciário. Estados, Distrito Federal, União, sim. Beleza? Então, não posso marcar a letra A como sendo a resposta. Letra B, compete ao município legislar sobre o horário de funcionamento das agências bancárias. Epa, peraí, professor. Isso é competência legislativa dos municípios. O horário de funcionamento das agências, o horário de funcionamento do comércio. Opa, é a resposta? Aí que tá, gente. Como é um concurso pra Câmara Municipal de Rio Branco, pode ser que a OCP, que o examinador, esteja misturando a Constituição Federal com a lei orgânica do município. Não dá pra cravar. Por quê? Porque a gente já viu que a característica da OCP é muita literalidade no tocante à Constituição. Então, cuidado, né? Vamos sempre procurar aquela que é mais correta, tendo em vista o texto constitucional. Mas, poderia ser a resposta da questão de número 2? Pode, porque pode estar lá na lei orgânica do município, tá? Mas, enfim. Vamos ver. E aí, gente? Opa, a resposta vai ser justamente a letra C. A gente tem que procurar na banca OCP sempre aquilo que é mais correto, tendo em vista o texto da Constituição. E a letra C é o caput do artigo 31. Vejam aqui, ó. Artigo 31 da Constituição. Justamente o caput do artigo 31 da CF 88. Vejam se tá certo ou não, ó. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Certinho. Examinador copiou e colou o artigo 31 na prova da Câmara do Rio Branco, tá? De Rio Branco, beleza? Então percebam aí, ó, a resposta claramente à letra C. Pois nós estamos querendo o quê? Nós estamos querendo a afirmativa correta de acordo com o texto da Constituição. Letra D. Após a promulgação da Constituinte de 1988, só é possível a criação de tribunais de contas municipais por municípios com mais de um milhão de habitantes. Gente, depois da CF 88, está vedada a criação, vedada a criação, tá? De novos tribunais de contas. É o 31, parágrafo 4º. Vejam só o 31, parágrafo 4º, ó. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. 31, parágrafo 4º. Então foi a Constituição de 88 que vedou. Ah, mas peraí, professor. Rio de Janeiro e São Paulo, o município do Rio, né? E o município de São Paulo tem TCM, tem. Eles foram criados antes. Eles são anteriores à CF 88. Porque no parágrafo 4º, veio a CF, no parágrafo 4º do 31, e vedou, ó. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Beleza? Beleza, gente, ó. Então, ó. Letra D não é a resposta. Letra E. Os territórios não poderão ser divididos em municípios, tá? Então aqui, ó. Uma questão que envolve território. Acho que tá tudo junto e misturado aqui, né? Ó. Os territórios não poderão ser divididos em municípios? Não. Os territórios poderão ser divididos em municípios, ó. É o artigo 33, parágrafo 1º. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios, tá? Que integram a União. Lembrem-se que território não é ente federativo. É uma autarquia territorial da União, tá? Território integra a União. E aí vem o parágrafo 1º. Os territórios poderão ser divididos em municípios, aos quais se aplicará no que couber o disposto no capítulo 4 desse título, que é o capítulo destinado aos municípios no âmbito da organização do Estado. Ok? Gente, questão de número 2. Qual é a resposta? Letra C. Perceberam lá, ó, que dependendo da lei orgânica, eu até poderia marcar a letra B. Mas eu estou chamando a atenção sempre, né, com esse detalhe. A OCP é muito literal. Então sempre procure aquela totalmente correta com o texto constitucional. Letra C vai ser a resposta.